Chego cansado do trabalho e ela vem me provocar Eu com vontade de dormir, ela com vontade de dar Colocou uma lingerie só para me enxergar Põe um esfregado aqui e o outro de lá Chacoalha a bunda safada, senta por cima e não para Chacoalha a bunda safada, senta por cima e não para E olha pedindo mais, o cara de a sonhada De novo repete tudo, só dose de madeirada Chacoalha a bunda safada, senta por cima e não para Chacoalha a bunda safada, senta por cima e não para E olha pedindo mais, o cara de a sonhada De novo repete tudo, só dose de madeirada Chacoalha a bunda safada, senta por cima e não para Chacoalha a bunda safada, senta por cima e não para E olha pedindo mais, o cara de a sonhada De novo repete tudo, só dose de madeirada Safalha, bunda, safada, aceita por cima e não paga